Olá, este fim de semana o Sporting Club de Braga defronta o Farense e eu estou de regresso com 50 segundos de curiosidades. Vamos dar início à contagem. Hoje vamos olhar ao melhor marcador nos encontros entre as duas equipas. Karolã tem 5 golos apontados. O ponta-de-lança croata chegou a Portugal em 91-92, onde atuou ao serviço do Chave por duas épocas, antes de partir rumo ao Sporting Club de Braga, onde acabaria por ficar um total de seis épocas. No Clube Arsenalista fez mais de 200 jogos e totalizou 65 golos. A ele seguem-se ainda Jorge Gomes e Santos, ambos com quatro golos marcados frente à equipe Algarvia. Bem, terminou o tempo por hoje? Até à próxima! Tchau! Tchau!